Ô, Kumari, vamos logo, Kumari, desse jeito a gente vai chegar no meio do filme. Pera um bocadinho, Kumari, que eu tô procurando a chave do carro, não sei onde eu coloquei. Uai, Kumari, mas a gente não tinha combinado que a gente ia de a pé? A pé não dá mais tempo, Kumari. Não, Kumari, mas eu tava pensando que a gente ia até o cinema, aí eu aproveitava e dava uma caminhadinha. Olha, ou a gente vai fazer uma caminhadinha ou a gente vai ao cinema, os dois já não dá mais tempo. Uai, Kumari, mas então vamos logo. Só um bocadinho que eu preciso achar a chave do carro, que eu só chutar. Ô, Kumari, você deve ter largado essa chave lá na sua casa, você esquece as coisas toda hora aqui, não tá, Kumari. Não, não é o que se nada, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu trouxe a chave do carro pra cá. Só que eu não sei onde é que eu coloquei a danada da chave. Ai, Kumari, sabe o que que é? Que a chave tá bem aí na sua mão, Kumari. Ai, ai, ai. Na minha mão? Não, isso, na outra. Peraí, muito bem. Kumari, 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 eu te aviso não. Então vamos? Então vamos para o cinema. Vamos, Kumari. Ai, nossa, não vi a hora. O que que a gente vai assistir, Kumari? Olha, a gente vai assistir O Vento Levou. Eita, mas tá em cartaz ainda? Ah, é uma sessão especial, é sessão pipoca. Pipoca, adora pipoca. Então vamos, Kumari. Então vamos lá, você quer que eu ajude? É, segura aqui. Vai, cuidado, vai lá. Olha, cuidado com o ciático, hein? Oi, presta atenção. Ai, Kumari faz com... Olha, qualquer coisa é motivo. Isso, isso. Para dar aquela dor na perna. Isso, abaixa a cabeça. Isso. Aí, pronto. Ai, Kumari. Vamos nós. Eita, vamos embora. Ai, oi. Oi, Kumari. Espera aí que... Ai, pronto, Kumari. Então vamos. Vamos. Ô, Kumari. Oi. Não é possível. O quê? Eu levei o carro para revisão outro dia. Hã? Voltou sem volante. Ô, Kumari. Mas o volante tá bem aqui na minha frente. Hã? É, tá bem aqui na minha frente. Tá com o instalar errado, foi? Olha aí, eu já não sei. Você tem que ligar lá na oficina. É, eu já não sei. É isso, então passa pra cá. Passa pra cá? Só um instantinho. Pera lá. Ô, Kumari. Mas bem rosqueadinha, não tô conseguindo. Ô, Kumari. Ai, oi. Mas é o volante, é pra você passar pra cá, né? Ah, eita, mas cadá-la. Nossa, mas é aquela coroca a minha inteira. Vai, pronto. Você vai pra onde? E eu, pra cá. Pera, estressa pro outro lado. Ai, vai, minha perna. Ai, vai, minha perna. Ai, vai, minha perna. Ai, já deu um puxão. Ai, deu um puxão na minha perna. Pera, eu vou passar a minha perna. Ai, ai. Pera, que eu vou colocar. Nossa, mas deu um repuxo. Pra cá? Não. Põe pra dentro. Pra cá? E aí, muito bem. A minha perna tá bom. Vai. Um, dois e... Ai, que sentou. Agora vamos lá, Kumari. A chave tá na mão. Ai, que bom, né? Vamos ligar o carro. Uai. Eita, vamos ligar o carro. Uai, Kumari. Peraí que eu vou tentar de novo. Vamos ligar o carro. Não pegou? Ih, deve estar com algum problema. Peraí que eu já conheço o meu carrinho. Vou ter um particular qualidade. Você é assim? Tá, tá, tá. Jatobar. Vamos funcionar, Jatobar. Kumari? Kumari, Jatobar. Kumari? Jatobar, você consegue. Vai. Kumari? Oi. Quem que é o Jatobar? Que não tô vindo mais ninguém aqui, não. Jatobar é meu poçante. Tá aqui. Eu chamo ele carinhosamente de Jatobar. Ah, ele é temperamental. Peraí. Jatobar. Ó, vão funcionar. Vamos lá. Vamos, Jatobar, amorzinho do coração. Vamos, que a gente fala assim com ele. Não fala assim. Ai, mas vamos. Olha, eu posso falar uma coisa? Esse Jatobar já deu o que tinha que dar. Olha, olha, o Jatobar, olha. Olha, não tá nada. Você não fala assim. O Jatobar é velho, mas olha. Ele ainda me leva pra cima e pra baixo. Respeita o Jatobar. Olha. Tem dias que esse Jatobar me... Olha, parece que eu tô na cruz com ele. Carma, Carma, peraí. Vai funcionar. Peraí, tá quase. Peraí, eu vou tentar de novo. Jatobar, mostra pra que que você veio. Vai. Oi, pica. Que nada, vou com a... Agora vai, de volta. Peraí que eu preciso ligar aqui o afogador. Que o negócio tá... Agora vai. Ei, ei, ei. Agora vai. Vai, com a... Pisa, pô. Agora vai. A senhora desligue o carro, por favor. Vou desligar o carro. Claro, claro, claro. Ô, 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 moço. Obrigado. Moço. Pois não? Você que que é? É que a gente tá indo até o cinema, né? E aí a gente vai chegar atrasado se a gente ficar parado aqui muito tempo. Ah, que pena. É. Que pena. Que pena. Pois é, mas eu tive que parar o carro de vocês porque vou aplicar uma multa. Afinal, vocês estavam andando sem o cinto de segurança. Não, ô, mo... Tá coroa desse homem. Olha, olha aqui o cinto. A gente colocou o cinto. Eu vi que as senhoras colocaram o cinto com o carro em movimento. Ué, não pode. Não pode. Por isso vou aplicar a multa. Ah, hum... Por favor, documentos do carro. Ah, só... Só pode olhar pra lá. Ai, pera. Como é, com o cinto. Não tem nada pra... Ah, sim, claro. Tá quente. Obrigado. Muito quente. Ô, moço, pode olhar rapidinho assim que a gente vai perder... Um instante. Estou verificando aqui. O documento está vencido, senhora. Vencido? Está vencido e, portanto, eu terei que reter o carro e a senhora vai ter que sair do carro porque eu vou guinchá-lo. Não! Sim. Não! Sim. Calma. Eu disse que sim. Calma, com o Maia. A gente... Ô, moço, só um instantinho. A gente precisa descer? Sim, senão eu vou ter que guinchá-la junto. Então, isso é outro problema. Só pode dar ajuda, gente, por gente mesmo. Oi, mas é minha perna. Minha função é ajudar a população. Que beleza. Eu vou primeiro com o Maia. Já tô bom. Fica tranquilo. Está tudo só com o outro. Vai, Maia. Vai. Vai. Oi, juízo, hein? Sim. Ai, vai. Isso, vai. Oi. Oi. Oi, 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 oi, oi. Ai, muito obrigada. Ai, pera o seu instantinho. Ai. Bom, as senhoras terão o carro de volta assim que pagarem a multa e regularizarem toda a documentação. Ai, já tô bom. Coitadinho, já tô bom. Oi, a mamãe vai ficar morrendo de saudade, viu? Oi, tá bom. Bom, tá? Já deu beijinho, agora vamos. Tchau, Jatubá. Vamos, vamos. Tchau. Tá, vamos. Vamos que vai, vamos. Tchau, Jatubá. É, vai. Isso, vamos, vamos. Tadinho, já tô. Mas, olha, vamos combinar? Oi. E o que foi que eu falei pra você? Desde antes de sair de casa, eu falei pra você, vamos de a pé. Vamos de a pé. Você não me ouve. Você quer que eu citei o Jatubá? Você tá de Jatubá, não tá com nada. Já faz tempo, eu já falei pra você. É, pois é. E você que tava querendo tanto caminhar, né? É. E agora tem a maior caminhada, até a gente chegar em casa, tá longe. É, né? É, tá bem longe. Perdemos cinema. Perdemos cinema, ô lonjura. Hum. Pois é, oi, Prade. Oi, tudo bom? Tudo. Me fala uma coisa. Ah, pra onde que a gente tá indo? Pro cinema. Pro cinema? Bora nós? Bora, comadre. Nós vamos embora. Vamos pro cinema.